Galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, este é o canal Wellington Júnior Acessibilidade Trazindo pra você mais um vídeo acessível Antes pessoal, quero pedir desculpas aí pra vocês, né? A minha voz, eu não estou bem Cara, desde a semana passada, deu um problema aqui na garganta que tá complicado, mas vamos lá, né? Hoje eu vou estar demonstrando aqui uma função no leitor de tela de gestão Na verdade é um plugin pra que você apague e-mails do servidor Gmail, utilizando o GXU Ah Wellington, como assim? Calma, vem comigo, vem comigo Então primeiro eu peço que você se inscreva no canal Se você tá chegando pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é esse canal? Muito prazer, eu sou o Wellington Júnior Gonçalves E este é o canal Wellington Júnior Acessibilidade Aqui falamos de tecnologias que são acessíveis para o deficiente visual Mas você que enxerga também é bem-vindo em nosso canal Então, se inscreva no canal, deixa o like, comente e compartilhe O link dos nossos parceiros na descrição do vídeo Quer fazer parte do grupo? Do WhatsApp que dê o mesmo nome do canal? Também os contatos na descrição do vídeo Bom pessoal, eu vou deixar na descrição também o link de download Eu vou deixar via Google Drive, tá? Esse link deste plugin do GXU, certo? Vamos lá então Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer aqui Vou pegar ele, né? Ele está zip Lista de aplicativos Ele está zip Pela de aplicativos Clowcode Vamos aqui Página Ticlado da Google Vou pegar o meu gerenciador Gerenciador de arquivos Dois toques Gerenciador de arquivos Ele está compactado, né? Então eu vou descompactar Cartão de memória Downloads 11,6 MB Excluindo e-mails no Gmail Zip 444B 21 de março De 2023 Este é o nome dele Excluindo e-mail no Gmail Vamos dar dois toques e manter pressionado Selecionado Excluindo e-mails no Gmail Zip 444B 21 de março De 2023 Beleza Está selecionado Agora eu vou procurar Na parte inferior da tela A opção mais Excluindo e-mails no Gmail Zip Bom Agora eu vou varrer Até extrair para Extrair para Extrair para Aqui eu vou dar dois toques Escolha a pasta para extração Escolha a pasta para extração Aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar O meu armazenamento interno E vou procurar A pasta do GXU É uma pasta sem nome Está certo? Não é nela também que eu vou extrair É dentro da GXU Mas é dentro de uma outra pasta Vem comigo Vem comigo Ó Varrendo a tela Escolha a pasta para extração Armazenamento principal É a pasta fica no armazenamento Sim, dois toques Pronto E aqui ele mostra todas as pastas Android Eu vou na pasta Onde ele não fala nada Ó Telegram Unisonde Ó Essa pasta aqui ó Depois de Unisonde Unisonde Ele não fala nada ó Cancelar Tá vendo? É nessa pasta que eu vou entrar Dois toques Beleza 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 Dentro dessa pasta Eu vou procurar a pasta Plugins Vamos lá Download Fontes Gestor Label Notas Plugins Plugins Que ele fala plugins Mas é plugins Aqui eu dou dois toques E agora eu procuro Na parte inferior Da tela Lá do direito O botão Extrair aqui Extrair aqui O botão Extrair aqui Dois toques Gerenciador de arquivos Mais Beleza Pessoal Pronto A primeira parte Tá concluída Agora Eu vou fechar Tudo isso aqui Agora eu vou fazer O L na tela E vou até As configurações Do GXU E depois Eu vou até Configurações De ações E vou atribuir Um gesto A esse Esse plugin Certo? Fazemos o L Menu principal Menu principal Agora vamos até Configurações Configurações Do GXU Dois toques GXU Mais Vamos até Configurações De ações Configurações De ações Aqui eu dou dois toques Configurações De ações Vou até aqui O meu pacote De gestos Que é a personalização Até aqui Personalização Configurações De gestos Aqui eu dou dois toques Personalização E vou escolher Um gesto aqui Varrer para baixo E para cima Fim padrão Varrer para baixo E para cima Aqui eu vou dar dois toques Eu vou escolher esse gesto Varrer para baixo E para cima Agora eu vou varrer Até a opção Plugins Plugins não marcado Aqui Ele fala plugins Mas é plugins Então dois toques aqui Marco plugins E vou escolher Aqui o plugin Que eu tenho Excluindo e-mails No Gmail Excluindo e-mails No Gmail Aqui Dois toques Personalização E agora eu faço Um gesto de voltar Aqui Como eu configurei De cima para baixo Concluído Concluído Ele falou Agora vamos ver se apaga Eu vou no meu Gmail Extensões Tela inicial De uma lista De aplicatela De aplicativos Pasta Google Pasta aberta Página De autos Gmail Gmail E-mail Bom Vamos focar em cima De um e-mail Netflix Obrigado por criar Uma conta Netflix Veja tudo o que você Precisa saber Sobre nós Vírgulas 1351 Tá bom Então Aqui eu estou focado Em cima do e-mail Eu quero apagar Esse e-mail Então o que eu faço Eu só faço o gesto Vou fazer o gesto E olha só Mostrando A uma excluída Um Esse toque Que vocês ouviram Esse toque É do tema de som Que eu estou usando Sim É um tema Que eu criei É o tema Do messenger Tá bom Então Se você quiser esse tema É sair lá na loja do GXU Lá no servidor Lá Dos temas de som E pesquisar lá Por tema Messenger By Wellington Jr Acessibilidade Bom Então O e-mail do Netflix Foi excluído Mais um Mais um Passa o gesto Um Um excluída Viram Um excluído Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Tá Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza Vou deixar o link Vou tentar Tentar Deixar o link Deste Deste plugin Na descrição Do vídeo Tá Eu vou colocar ele no meu drive Vou tentar deixar pra vocês E Peço desculpas aí Pela minha voz É Eu não tô muito bem de saúde Mas Logo logo A gente tá 100% de novo Se Deus quiser Eu decidi gravar pra vocês Esse vídeo aí Porque não pode deixar Passar em branco Vocês veem Mesmo sem voz Nós estamos aqui É isso aí É Bom Quer fazer parte do grupo do zap Nossos contatos na descrição do vídeo Assim como o link dos nossos parceiros Voltar 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 E É isso aí pessoal Tamo junto E até a próxima Valeu